Pessoal, essa posição vai acontecer muito aqui quando o cara tá na meia guarda, ele tá querendo vir pra cima de mim. Então, a posição que a gente vai começar, a primeira posição, a primeira coisa que eu preciso é o controle. Então, eu tô aqui, eu vou tentar, a primeira coisa é matar esse jogo do meu parceiro entrando aqui no triângulo de mão. Como eu sou muito menor, nossa diferença de peso é muito grande, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de entrar aqui, direto no triângulo de mão, como se fosse entrar uma guilhotina. Só que eu vou trazer a cabeça do meu parceiro pra mim, entrando pro chão. Então, eu já rodo direto pro chão. Eu já falo aqui. Olha que eu caio nessa posição, eu vou colocar a minha pegada pra fazer um triângulo de mão. Aqui já pega. Você entra lá pra minha parceira aqui, ó, já vai pegar. Então, o que acontece sempre? A maioria das pessoas, quando chegam nessa posição, elas querem subir pra cima de mim. Então, eu faço essa troca direto do braço, eu faço a próxima e já entro aqui mais ou menos em uma guilhotina de embretido. E aí, vamos colar.